Oi e oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um vídeo de construção no The Sims 4. Dessa vez a gente vai fazer a casa da letra H pro desafio do alfabeto e eu acho que essa foi a casa mais diferente até agora que eu já fiz. Uma porque ela ficou bem maior do que as outras letras, eu não sei exatamente porquê, mas a letra H acabou ficando enorme no processo de construção e quem acompanhou a live lá na Twitch viu que eu demorei um tempinho pra conseguir chegar na distribuição e como eu faria a letra. Aliás, essa e todas as outras casas eu tô construindo ao vivo lá na Twitch, então se tu não me segue lá ainda, vai lá, é twitch.tv.admissauro que tem live todos os dias e não esquece de ativar as notificações também, ok? Mas essa casa então eu acho que dá quase pra chamar de uma mansão assim e eu queria muito fazer com que a parte da perna do H que liga as duas partes ali e fosse uma parte como se fosse um segundo andar, assim, uma área suspensa, onde teria outros cômodos e essas coisas. Eu tentei alguns outros formatos na live de fazer talvez um pouquinho menor ou fazer só a parte do meio mesmo ser suspensa, mas no final eu acabei achando melhor deixar dessa forma assim, ele completo por cima, porque ainda parece a letra e ficou uma casa mais diferente, assim, das outras que eu fiz até agora. Essa eu não fiz com nenhum tema específico, a gente até tentou pensar em alguns temas durante a live que poderia fazer mas eu acho que pro desafio do alfabeto meio que não funciona quando a gente faz a casa com uma temática muito específica porque eu fico limitado ao formato da letra, daí isso acaba fazendo com que a casa não fique tão legal assim então a gente fez essa casa sem tema, ela ser mais neutra mesmo e eu decorei como eu achava que ficava legal com essa casa e como a planta, a forma dela por fora é um pouco mais moderna assim, eu acho que por dentro ficaria legal também fazer essa coisa meio loft, mas vocês vão ver que essa casa ficou bem grande, ela vai ter um quarto só pra criança um quarto pra adolescente e um quarto do casal. É a maior até agora em termos de quarto, então dá pra morar uma família gigante aí a cozinha eu acabei de fazer, eu tentei fazer ela mais preto e branco mesmo, então eu usei o piso de duas cores na sala e ela ficou bem, assim, acolhedora até, apesar de ser bem moderna, ela ficou enorme, tem muito espaço pra se encaminhar e poder fazer o que ele quiser ali. A mesa de jantar, eu tive dificuldade de achar um lugar pra colocar eu queria tentar colocar ela embaixo da escada ali, porém eu acho que não ia dar pra usar alguma das cadeiras então acabou ficando na sala, nesse espaço meio que daí separa a cozinha da área social, assim e eu acho que a escada serve bem pra fazer essa função também, de separar os ambientes agora eu começo a fazer a sala, de fato, vocês já devem ter percebido, né, que eu tô viciado em usar essas janelas que vieram na coleção de objetos da Moschino sempre falo que o melhor objeto de coleção de objetos até hoje pra mim é essas janelas e tem algumas variações delas também, tem uma versão mais curta que eu usei no outro lado da casa tem uma versão aberta, eu amo demais essas janelas, ela faz uma luz muito bonita quando o sol tá batendo, assim, pro outro lado de dentro de casa e eu imagino que a família que mora nessa casa aí deve ser apreciador de arte porque eles têm quadros coloridos ali e eu achei que seria legal colocar aquele bonequinho de toy art ali perto também na sala pra decorar, que é uma coisa que a gente nunca usou e ficou bem bonitinho ali agora eu começo a fazer a parte dos quartos ali, esse quarto que eu tô fazendo agora é o quarto do adolescente então ele vai ser um pouco mais escuro, sei lá, imagino que é um sim que deve estar começando a se preparar pra ir pra universidade ou alguma coisa do tipo eu queria fazer a parede um pouco mais escura, mas no final acabou ficando com esse azul marinho que o pessoal da live gostou bastante e eu botei um computador como a gente tinha bastante espaço pra essa casa e é uma coisa que a gente geralmente não tem no desafio do alfabeto porque como você sabe eu tô tentando fazer sempre as letras o menor possível pra que fique mais difícil de construir e seja um desafio de verdade mas nessa casa foi diferente, eu tive bastante espaço pra fazer a casa como eu queria que ela ficasse então eu tentei aproveitar um pouquinho mais eu acho que o único cômodo que faltou um pouco de espaço vai ser no quarto do casal mas vocês vão ver depois que mesmo assim ele funcionou bastante geralmente quando a gente tá construindo casas com formato de letra eu não sei nem onde botar a cama de casal porque a gente não tem uma largura suficiente pra isso mas nessa casa deu pra botar a cama de casal até no quarto do adolescente aí eu tô fazendo como se fosse uma... na verdade toda essa perna do H aí é quase como se fosse uma casa separada pros filhos porque aí fica o quarto do adolescente o quarto da criança eu fiz essa mini sala de estar pra eles onde eles podem jogar videogame ou alguma coisa assim sem atrapalhar o outro lado da casa que é meio que o lado dos adultos da casa minha ideia original também era fazer uma escada nesse lado da casa pra que elas pudessem ser conectadas sem o sim ter que sair do lado de fora mas isso meio que não funcionou porque a escada no The Sims ocupa muito espaço a gente ainda não tem escada em espiral como vocês sabem então acabou não entrando uma escada aí porque o quarto no andar de cima também ia ficar muito pequeno mas tudo bem porque a parte que o sim vai cruzar de um lado pro outro da casa é coberto então se tiver chovendo ou alguma coisa assim ele não vai se molhar a única coisa é que se tiver muito frio ele vai pegar um pouco de frio mas tudo bem aí então eu tô fazendo o quarto das crianças que eu imagino que são duas crianças e ele ficou um quarto bem bonitinho assim ficou bem colorido botei aquela luminária de nuvem também que eu quase nunca uso então quando faço quarto de criança eu geralmente gosto de usar essas coisas bem infantis mesmo que a gente não usa tanto no jogo que é a desculpa perfeita pra isso agora eu tô fazendo o segundo andar nesse segundo andar vai ficar o quarto do casal eu fiz essa mini sala de estar quase pro casal também e o quarto deles eu poderia fazer todo esse segundo andar ser um quarto mas ia ficar um quarto gigantesco e ia acabar ficando um pedaço da casa que só os adultos ou enfim o casal ia poder usar então fazer essa sala de estar aí em cima dá pra fazer como se fosse uma área meio de estudos assim pra relaxar e depois vocês vão ver que mais pro final da construção eu vou fazer como se fosse um jardim nessas partes externas desse segundo andar ali onde tem o telhado da casa eu vou botar grama e essas coisas mais aí então eu tô fazendo o quarto do casal eu queria manter essa área mais moderna assim porque como a casa é toda moderna imagino que o quarto dos pais dessa família também vai ser mais modernoso não vai ser um aqueles quartos bem clássicos e cheios de coisas meio francesadas assim não é um quarto bem moderninho e o banheiro também ficou bem moderno e falando em banheiro gente a gente sempre tem um dilema nas lives que é o seguinte se a gente põe cortina na casa ou não eu não gosto das cortinas do The Sims 4 eu acho que elas ficam feias quando a gente usa eu entendo que dá angústia em algumas pessoas não ter privacidade mas a gente tem que lembrar que os Sims não existem de verdade desculpa se eu estraguei o sonho de vocês mas os Sims não existem e a gente pode fingir que ninguém olha pra dentro da janela dos outros porque eu acho que cortina de verdade fica meio feio no The Sims funciona só em algumas casas e nessa eu não queria deixar até porque é uma janela que vai do teto ao chão praticamente é uma janela muito bonita então uma cortina ia estragar mas relaxem que os Sims não estão preocupados com privacidade ok? agora eu começo a pensar um pouco mais no lado de fora e eu fiz em lados opostos esse jardim então ficou essa coisa meio Harley Quinn que não é exatamente igual um do lado do outro e o resto das áreas externas o Sim não vai ter acesso é só na parte de grama mesmo e eu acho que ficou muito legal assim porque é uma área que o Sim pode pegar sol fazer um churrasco fazer o que ele bem entender ali em cima se bem que eu acho que eu não botei uma churrasqueira ali mas vai ter embaixo então ele pode fazer o churrasco embaixo e subir pra lá aí eu tô fazendo a suíte que depois vocês vão ver como ela ficou porque o banheiro você sabe que eu nunca vejo muita graça em fazer o banheiro quase sempre é a última coisa que eu me preocupo porque eu não consigo fazer os banheiros muito diferentes e nesse desafio em especial os banheiros não são grandes é sempre um banheiro de dois quadrados por seis então eles acabam ficando quase sempre do mesmo formato não tem muito assim como fazer uma coisa muito mais diferente que isso mas eles ficaram bonitinhos depois vocês vão ver no tour agora eu começo a fazer a parte de fora que é uma das minhas partes favoritas sempre de fazer nas casas eu tô tentando usar bastante planta como sempre eu juro que um dia eu vou tentar fazer uma construção que eu não vou usar trepadeira esse dia, um dia vai chegar não foi dessa vez mas acho que logo vai chegar mas é que não adianta gente eu acho muito bonito mesmo trepadeira vocês já devem ter visto que eu coloco praticamente todas as casas então vai ser um grande desafio na verdade não só sair trepadeira se um dia eu construir uma casa sem nenhuma planta daí sim vocês me levem pro médico que eu não vou estar bem porque é o meu pequeno vício no The Sims mas é que as plantas deixam de verdade a casa aparecendo mais de verdade assim, mais realista não sei muito bem explicar mas eu tenho essa nóia que às vezes parece que a casa não tá bem inserida no terreno no The Sims, sabe? e eu acho que as plantas meio que ajudam a fazer com que a casa apareça de fato no terreno que ela tá ali eu só fiz então nessa área de baixo uma churrasqueira uma mesinha e terminei a piscina botando umas cores pra tentar botar o mesmo papel de parede da casa na piscina eu ajusto os últimos detalhes e a casa pronta ficou assim ela já tá pra download lá na minha galeria no Origin é só buscar pelo ID de Missauro espero que vocês tenham gostado eu achei muito legal essa casa mesmo do jeito que ela ficou ficou diferente meio container assim quase e eu achei que ela ficou bem bonita eu moraria nessa casa com certeza ao contrário da casa da letra G que eu não moraria por nada nesse mundo mas enfim pessoal muito obrigado por terem assistido não esqueça de deixar o like e o comentário nesse vídeo que isso me ajuda muito e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo